Olá pessoal do YouTube, eu sou o Sandro Rufino Estou aqui mostrando e passando mais uma dica sobre os retrovisores Com lente convexa e aquele espelhinho côncavo Como é conhecido pelos motoristas de olho de gato Vou mostrar para vocês aqui de fora do ônibus que eu trabalho Obrigado pela sua atenção Esse espelhinho colado na Lente do retrovisor com fita dupla face Você consegue localizar o ponto cego do ônibus Ou seja, aqui onde eu estou, próximo à roda Já fica difícil de você localizar uma moto ou uma bicicleta Só com a lente comum Com esse espelhinho aí, você que é motorista já consegue já focar aqui próximo à roda dianteira Qualquer obstáculo, né? Assim ele pare do lado, na sua lateral aqui, você verá Esse é o ônibus que eu trabalho 7204 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui também tem o espelho convexo, duplo, né? Com lente convexo Que lhe dá A clareza, né? Nos pontos cegos Obrigado pela sua atenção Eu sou o Sandro Rufino Eu sou o Sandro Rufino Eu sou o Sandro Rufino